Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sorteio da Copa do Brasil 2023. Veja jogos, potes, resultados e próximos jogos à Copa do Brasil, encerrou sua segunda fase nesta quinta-feira. Os times que avançaram se juntam aos outros 12, que já tinham vaga garantida. Como será feito o sorteio, os times classificados para a terceira fase, serão disputados divididos em dois potes. O pote 1 contém os times mais bem colocados no ranking estadual de clubes da CBF. Teoricamente são os times de maior peso no cenário nacional. Pote 1 Flamengo, Palmeiras, Atlético Paraná, Atlético Minas Gerais, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, América Minas Gerais, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. As partidas de ida da terceira rodada, começam no dia 12 de abril.